Na véspera do ataque das volantes ao bando de Lampião e Angico, no ano de 1938, o coiteiro Pedro de Cândido foi deixar umas mercadorias a pedido de Lampião e aproveitou para sondar o local e a quantidade de cangaceiros ali a coitados. Um dos cangaceiros pressentiu a traição e que a hora final do cangá se aproximava. Na valente terra nordestina Zé Sereno? Sim, capitão. Pedro de Cândido está chegando aí com a mercadoria. Quero que você vá receber. Agora, capitão, oito horas da noite? Foi o horário que ele disse que chegava. Capitão, Pedro de Cândido está vindo aí. Não disse? Zé Sereno vai encontrar ele. Sim, senhor. Vá lá, Zé. Confira tudo bem direitinho. Confio em você. Sim, capitão. Trouxe a mercadoria do capitão. Está tudo aí. Pode conferir. Está completa mesmo essa mercadoria, Pedro? Está sim, homem. Está tudo aí como o capitão pediu. Não está faltando alguma coisa? Não, não está faltando nada. Está sim, Pedro. Os três litros de pinga que tem na lista não estão aqui, não. Ih, rapaz. Eu esqueci, ó. Esqueci da pinga. Esqueceu não, Pedro. Olha lá no alção da cangaia. Está lá mesmo. Pensei que tinha esquecido. Ô, cabeça. Esqueceu não. Pega lá. Pega lá. Já pego. Toma. Agora está tudo aí. Posso se ver com o capitão? Espera. Vou botar um pouco de cada litro nesse copo para você beber. Por quê? Está desconfiado de mim? Acha que envenenei a pinga, é? Não, de forma alguma. Mas quero que você beba. Toma. Pronto. Está satisfeito? Capitão. Vamos acertar as contas que eu quero ir embora. Toma aí, Pedro. Está passando um conto de réis. Precisa não, capitão. Tome, homem. Está bom, capitão. Espere, Pedro. Tome. Tome mais um conto. Não, capitão. Já está bom demais. Pegue, homem. Obrigado, capitão. Zé Serena, me responde uma coisa. Vocês estão em quantos aqui, hein? O que é isso, Pedro? Não interessa você saber quantos nós somos. Por quê? Ora, é porque pode ser que o que eu trouxe não seja suficiente. Principalmente a bebida, né? E amanhã eu trago mais. Não, senhor. Não precisa. E mesmo a bebida é só uma dozinha para cada um. Não é para encher barriga, não. Então não interessa saber quantos nós somos. Mas, menino... Zé Serena, vem cá. Quem é, capitão? O que é que você estava discutindo com o Pedro? Não era discussão, não, capitão. É que ele procurou saber quantos nós somos. O senhor acha que isso interessa a ele? Não. Então pronto, capitão. Olha aí. Está na cara. Nós estamos sendo traídos, capitão. Que traído, homem. Por que essa desconfiança? Acho que nós já estamos sendo cercados, capitão. Não dá para a gente sair agora, não? Que nem nós combinamos? Não. Amanhã cedo a gente sai. É. Quem puder sair, amanhã sai. Olha aqui, capitão. Esse litro de cinzano. Tem um furo em cima do selo do litro. Só pode estar envenenado. Injetar veneno nessa bebida. Capitão. O senhor pode ser cego de um olho. Mas do outro o senhor enxerga bem. Está aí, homem. Veja. É verdade. Tem um furo mesmo. Está envenenado, capitão. Amontoa tudo aí. Não deixa ninguém pegar nisso. Capitão, vamos embora, homem. Agora dá tempo da gente fugir. Depois sabe lá Deus. Se eles virem atrás de nós, nós já vamos estar fora desse buraco. Nós não podemos enfrentar as rolandas aqui, capitão. Que proteção nós temos aqui? Não, Zé Sereno. Já disse. Amanhã bem cedo nós sai. Mas, capitão. Como foi que nós combinemos? Não foi na hora que receber essa mercadoria? É um pedido de afilhado. Não, Zé. Se recolha. Amanhã nós sai. Já falei. Tá falado.